E aí pessoal, vídeo bem rapidinho só pra mostrar a skin do Game Pass aí do Fall Guys, no caso é um código que vocês vão receber tendo o Game Pass, aí precisa resgatar e ganhar. Quem me informou foi o Arthur lá na Fall Guys Brasil, no grupo do Telegram, porque eu não tenho como ver, né, que eu não tenho o videogame nem o PC. Mas, tá aí a foto pra vocês darem uma olhada. Eu já vi ela em algum lugar, só que eu não sabia que ia sair pro Game Pass, então pra quem tem curiosidade, tá aí. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, agradecimento então ao Xujuba Bananinho e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui!